Olá, a Câmara de Vereadores tem uma comissão que trata especificamente de educação, cultura e lazer. Para saber mais sobre essa comissão, nós conversamos agora com o presidente desta comissão, o vereador Manuel Bartik. Vereador, essa comissão é uma das comissões permanentes aqui da Câmara que tem esse eixo principal, educação, cultura e lazer. Nesse primeiro semestre, uma das pautas mais importantes que foi debatida foi a questão da atuação dos psicólogos e assistentes na rede básica de ensino. O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso? Isso, essa comissão, que é uma comissão permanente da casa, entre várias ações que nós realizamos no transcorrer desse primeiro semestre, Uma das pautas foi a contratação emergencial de psicólogos e assistentes sociais, para inserir na área educacional e, consequentemente, atender não só a comunidade como professores, mas também os seus familiares, enfim, os alunos. Então, essa é uma das propostas que chegou a casa, nós fizemos a aprovação e encaminhamos ao executivo para liberar e, consequentemente, implementar a lei. Outro assunto tratado foi que a comissão recebeu tanto o coordenador da educação quanto a secretária municipal para tratar da retomada das aulas presenciais, primeiro de forma híbrida, depois completamente integral, em relação à pandemia Covid. Como é que foi essas reuniões? Tanto o Estado esteve com o seu secretário, assim como o município, com a nossa secretária, professora Madruga, com esse objetivo, de nós interagirmos com o Parlamento e viabilizar uma forma de trazermos o retorno às aulas presenciais com segurança. Após a vacinação, o distanciamento social, álcool gel, enfim, máscara e, com isso, nós possamos retomar a parte educacional de uma forma presencial. Outro assunto importante é a questão das práticas integrativas, né, vereador? O que são essas práticas integrativas? Como é que a comissão está inserida nisso? Isso, é um segundo semestre, até porque ela é um projeto de lei que nós propusemos, hoje aprovado pelo prefeito ainda na gestão passada, e que hoje está sendo uma realidade. Nós temos um convênio institucional, a Universidade Federal de Santa Maria, na qual pertenço e trabalho nesse sentido, onde eu tenho um professor que é o Márcio Baide, que está nessa coordenação e nós queremos implementar no município, não só na educação, mas também na saúde, porque após pandemia, as práticas integrativas vão auxiliar e muito. São várias atividades que serão desenvolvidas, tanto é verdade que nós vamos propor, tão logo inicie esse segundo semestre, uma audiência pública nesta casa, vamos convidar a comunidade, tanto da área da saúde, como da área da educação, para nós implementarmos, inclusive, já com recursos federais, oriundos do nosso ministro Onyx Lorenzoni, e também colocamos recursos das emendas impositivas, que é aquela que o vereador pode gerenciar e colocar no executivo para algumas ações. Tá bom, vereador, muito obrigada e desejo um ótimo trabalho nesse segundo semestre, à frente da Comissão da Educação. Da mesma forma, eu acho que esse é o papel nosso do Parlamento, e as comissões têm esse papel, e a sociedade também pode chegar e nos trazer algumas indagações, algumas angústias, algo que ela entenda que vai ajudar a educação, a cultura e o lazer da nossa cidade. Tá bom. Agora, com o fim do recesso parlamentar, retomam as reuniões das comissões. Uma delas é a Comissão da Educação, que se reúne todas as quintas-feiras, a princípio, às 13 horas, mas esse horário pode ser modificado. Você continua acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores, nas nossas redes sociais e aqui no canal 18.2. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho